Diga aí Léo, pois é, como vocês sabem a gente foi criado no interior e aí o Vitor em contato com o meio rural e a gente é apaixonado por isso, por natureza, pelo campo, por fazenda e pela cultura mineira do interior, a gente é apaixonado por isso, fogãozinho a lenha, pescaria, enfim, e o Vitor tem uma música que nós já gravamos inclusive no CD anterior aqui em São Paulo, algumas pessoas já conhecem, nós vamos fazer uma releitura dessa música, agora lá em casa, né Vitor? Sim, e na verdade o pessoal tenta rotular o estilo musical que a gente faz e nós temos tantas influências musicais, nós escutávamos desde Renato Teixeira ao Miss Satter, tantas coisas, a New Young, Steve Ray Vaughan, tantos nomes diferentes, tanto nacionais quanto internacionais, o fato é que se nós fizéssemos heavy metal, nós estaríamos falando do sertão através do heavy metal, porque nós fomos criados em essência lá, então, ali na região de Abre Campo, Rio Casca, Matipó, Manhuaçu, nós vivemos o que essa próxima canção diz e outras canções que cantamos no repertório, de nossa autoria própria, que saiu diretamente da nossa alma para influenciar positivamente quem canta com a gente e quem nos ouve, independente de quem seja. Essa é uma canção que diz o seguinte, Oh, Lê em Casa. Lê em Casa, toda festa ia para a cozinha e vai até hoje. E Lê em Casa é uma expressão mineira muito comum. Vamos lá para casa. Quem conhece essa expressão, né? Vocês conhecem. Ei, Lê em Casa. Lê em Casa, toda festa ia para a cozinha Espensa cheia, mel, feijão e farinha E no calor do fogão, a lenha e a viola E nem para mim te ganho tão cedo e embora Quando nasci ao sol da no sertão inteiro Café com brola, queijo e queijão caseiro Lê em Casa, a noite em si, vem e eu dormia feito queijo Mas queria despertar de tanta paz Lê em Casa, o céu vará, mais cedo e quando olho pra esses trevas imenso Ouvi das vozes dos meus pais Dá muito tempo, que saudade de Lê em Casa Nos cantos e do riachinho de água rasa Em que na veia eu sentava pra pescar E água fresca e muitos calços pra voltar Quando nasci ao sol no sertão inteiro Café com brola, queijo e requeijão caseiro Lê em Casa, a noite em si, vem e eu dormia feito queijo Jamais queria despertar de tanta paz Lê em Casa, o céu vará, mais cedo e quando olho pra esses trevas imenso Ouvi das vozes dos meus pais Lê em Casa, a noite em si, vem e eu dormia feito queijo Jamais queria despertar de tanta paz Lê em Casa, o céu vará, mais cedo e quando olho pra esses trevas imenso Ouvi das vozes dos meus pais Aproveitar pra dizer pro meu irmão que eu te amo, cara Te amo muito Te amo de verdade Amo você Te amo em essência Nós Nós, sinceramente, não fazemos sucesso Ninguém faz sucesso Nós escolhemos fazer música Com a intenção de passar energias prósperas Puras e positivas Pra quem quer que nos escute Com a intenção de fazer pelo menos a nossa parte pra um mundo melhor Mais puro Mais cheio de amor e respeito Só que Se a gente quer passar amor e respeito Para as pessoas através da nossa música Isso precisa nascer de nós primeiro Pra depois a gente poder passar Eu também amo de coração o meu irmão Somos diferentes Mas as diferenças é que se complementam Então é um grande erro você querer que o outro seja igual a você Porque você pode curtir a diferença Fazendo a diferença E como o Victor disse Como você disse muito bem Nós crescemos com muitas diferenças Quando a gente era criança Cada um pensava de um jeito Um queria uma coisa O outro queria outra coisa E pra gente lidar com isso foi muito difícil Ainda mais depois que a gente assumiu uma carreira juntos O lado profissional Junto com o lado de irmão e de amigo Deu muito trabalho Nós sabemos disso Tanto que a gente teve que Contar com a ajuda de outras pessoas Pra superar As dificuldades Né? Pra crescer 15 anos Mas As dificuldades que eu digo de relacionamento A gente morou junto Enfim Foram momentos complicados Difíceis E a gente se lembra disso agora Aqui perante vocês Vivendo isso aqui E com uma relação De harmonia De respeito Que a gente tem hoje Que a gente construiu Durante muitos anos Lutando com isso É uma coisa que eu queria dividir com vocês Os irmãos precisam Se respeitar mais As famílias Pais Filhos Irmãos Enfim Respeitar as diferenças Respeitar o que o outro pensa E não criar inimizade E energias negativas É isso que a gente queria passar Tudo em nome do amor Sem dúvida Do respeito Da união Amizade Estaremos juntos pessoal Sempre Nós dois E vocês E vocês Amizade